Valor. Você acha que você é pago pelo seu tempo? O que você acha? Sabe que a maioria das pessoas, elas acham que elas são pagas pelo tempo delas, né? E elas acabam trocando o tempo por dinheiro. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que querem alcançar muitas coisas na vida, que querem ficar ricos, que querem ter sucesso. Mas acabam trocando o tempo pelo dinheiro. Porque precisa pagar conta, precisa ter segurança na vida, né? E eu conheço muita gente. Eu não sei se você sabe, mas eu sou japonesa e eu também morei no Japão. E eu vi o quanto as pessoas no Japão trabalhavam. Estavam trocando tempo por dinheiro. Elas estavam vendendo o seu tempo. E aí eu falo pra você, será que é esse o caminho pra gente alcançar algo na nossa vida? Será que é esse o caminho vendendo todo o nosso tempo pra poder pagar as contas? Pra poder sobreviver? Será que é esse o caminho? Todos nós só temos 24 horas no nosso relógio, né? Então, por mais que você tenha três trabalhos, os trabalhos de segunda a sexta-feira, e de final de semana faz mais uns extras pra poder ganhar mais algum dinheiro, mas nós só temos, oi mãe, mas nós só temos 24 horas no dia. Não adianta a gente querer trabalhar 24 horas, né? Pra poder ganhar e ficar rico, pra poder alcançar alguma coisa, que nós não vamos conseguir ganhar mais, nós não vamos conseguir trabalhar mais. Nosso corpo não permite que a gente trabalhe mais. Então, nós não ganhamos pelo o nosso tempo. Não é vendendo o seu tempo que você vai alcançar tudo o que você quer na sua vida. Nós ganhamos por isso aqui, que eu quero falar pra vocês. Qual é o seu valor? Você sabia o tamanho do seu valor? Você sabe o quão importante você é pra esse mundo? Muita gente não sabe o valor que elas têm. E é por isso que elas trocam o tempo delas por dinheiro. E elas estão achando que elas estão ganhando, né? Não, eu vou trabalhar bastante, eu vou trabalhar duro, porque foi nesse sistema que a gente cresceu. Você cresceu também nesse sistema, eu cresci também nesse sistema. O que foi que a gente aprendeu? O que foi implantado aqui na nossa mente? Que nós crescemos, estudamos, tiramos boas notas, vamos procurar um trabalho muito bom, ficar a vida inteira nesse trabalho, né? Se for bom, pelo amor de Deus, não troque de trabalho. Fique nessa firma até você se aposentar. Porque aí depois que você se aposentar, né? Com 65 anos, você vai ganhar aquela mixariazinha. Não é isso que foi ensinado pra gente? Nós fomos ensinados a viver nesse sistema. Trabalho duro mesmo. Venda suas horas pra ganhar seu dinheirinho. Se aposente com aquela mixaria. Será que é essa a vida? Essa a vida que a gente merece? Não. Nós somos pagos pelos nossos valores. Quanto mais valor nós temos, mais seremos pagos. E você tem um valor extraordinário. Você ainda não sabe disso, mas você tem um valor que ninguém tem. Você sabe que aqui, ó, nessa... A nossa digital, que coisa mais incrível, né? Esse tamaninho de carne aqui podem nascer bilhões de pessoas, trilhões de pessoas. Nunca ninguém vai ter a mesma digital que você tem. Porque você é única. Eu sou única. Todos nós somos únicos. Todos nós nascemos com talentos únicos que ninguém tem. E é por isso que você tem tanto valor. E a hora que você aprender o valor que você tem, você nunca mais vai querer vender o seu tempo por dinheiro. Você nunca mais vai querer trocar esse tempo valioso. É um tempo que nunca mais vai voltar atrás. Nós nascemos com uma quantidade de tempo. E cada dia que você dorme e acorda, esse tempo vai diminuindo. E esse tempo, pra mim, tem muito valor. E é por isso que eu não troco o meu tempo por dinheiro. Porque eu sei do meu valor. Então, a hora que você aprender, né? A hora que você se olhar no espelho e você ver o valor que você tem, a hora que você, né? A hora que você tomar essa... Como é que eu falei? A hora que você acordar, né? E ver, poxa, eu tenho tanto valor assim. Chega de vender meu tempo por dinheiro. É aí que as coisas vão começar a acontecer. Porque o nosso valor, ele é infinito. Nós não temos réguas. Nós não nascemos com réguas de 30 centímetros. Os limites, quem coloca, somos nós. É a nossa própria cabeça. É o sistema. Esse sistema onde a gente nasceu. Cheio de regras, cheio de limites. Você não tem limites. O seu valor não tem limites. Você pode melhorar a cada dia. Eu sempre falo. Hoje, eu sempre tento ser melhor do que eu fui ontem. E todo dia você pode melhorar. E cada vez que o seu valor aumentar, aí você vai ser pago pelo seu valor. Então, a minha pergunta é, você está feliz com o que você está recebendo? Você também é aquela pessoa que está vendendo o seu tempo por dinheiro? Você sabe que as pessoas que trabalham muito, né? Que trabalham duro. Muitas pessoas batem palma. É isso mesmo. Tem que trabalhar duro. Arregaça as mangas. A sua família precisa de você. Vai trabalhar. Ela pensa que ela está ganhando. Mas ela só está perdendo. Uma pessoa que trabalha tanto assim, ela está perdendo o tempo com a família. Está perdendo o seu próprio tempo que ela poderia estar investindo com coisas que ela gosta. Ela está perdendo saúde. Uma pessoa que trabalha tanto, com certeza, vai ter uma depressão. Vai ter um problema no coração. Então, não esqueça do seu valor. Uma pessoa que sabe, conhece o seu valor, ela nunca vai precisar vender o seu tempo por dinheiro. Então, esse aqui, não se esqueçam. Esse aqui é o nosso primeiro tema. Nós estamos falando de valor. Você é uma pessoa de muito valor. Então, você não precisa vender seu tempo por dinheiro. Aprenda a se dar valor. Aprenda a conhecer você. O seu íntimo. O que você gosta de fazer. O que te faz feliz. Aprenda a conhecer o seu potencial. E é exatamente esse potencial. Esse potencial único que só você tem. Ninguém é igual a você. E exatamente a hora que você usar esse potencial, é que tudo vai começar a acontecer.